Deus abençoe meu. Tá bom, tudo bom. Lá em pé ele vai sair logo, porquê ele vai sair logo, né? Vamos lá na minha casa. Quer ir lá? Vamos lá, bora. Cadê seu short? Cadê pra eu ver? Ô mano, tá bom. Deixa eu ver. Vai mais pra trás um pouquinho. Ó, esse tá bom. Deixa eu ver. Vai mais pra trás um pouquinho. Vou não. Hoje nós não vamos trabalhar não. Nós vamos pra onde eu reto. É lá pra aí. Não, não. Vamos lá em Saló buscar uma encomenda. De quem é a encomenda? É minha. Vai mais pra lá um pouquinho pra eu ver o seu short. É um safone. Deixa eu ver. Vai mais pra lá mais. É um safone. Mais. É um safone. Mais pra lá. Tá bom. Tá bom. Seu short tá bom primeiro. É a encomenda é minha, é? É minha. É um violão, é? É não, meu filho. Eu tenho que trabalhar hoje. Você vai trabalhar, Marreu? E o que é? É uma encomenda, tá nos correios. Bora lá pra mim, tá? Fazer o quê? Você pegou o dinheiro? Peguei. Cadê o dinheiro? Tá aqui. Então bora-se embora. Não, pode deixar aí. Não carece o chapéu não, né? Não carece não. Custa hoje lá. Hã? Vai custar? Pô, custar é até o necessário, né? É. Quando eu vou trabalhar, eu não sei a hora que volto, né? Você tem pra ter que trabalhar. Você vai me ajudar. Ajudar ninguém hoje. Ah, é só besteira hoje. Que é? A Alessandra vai não? Vai não. Tá boa a caralhela? Tá boa. Como é a história, meu filho? Eu deixei a chave na porta. Pode deixar. Eu posso carregar minha safona lá. Quem é doido de carregar, mexer com você? Se mexer, eu vou vir na tua casa, hein? É o quê? A safona. Eu vou ver lá. Se roubar a tua safona, tu vai ver em casa, né? Eu vou vir lá. E eu sou o ladrão, é? Pra ir ver lá, né? Eu sou o ladrão, pra você tá ir vendo lá? Pra ir ver lá, gente. Agora deu bom, galera. Olha. Se acontecer com ele, ele vai... Eu espero pro lado, eu espero pro lado. Não, bote o cinto aí, bote. Pra pintar aqui, ó. Olha lá, cadê a Iná? Tá bom? Tá. Não tá não, não. Tá assim, rapaz. Já tá inventando, já. Ele já aprendeu, galera, ó. De tanto ele andar mais, ele aprendeu a pintar o cinto. Olha, olha. Certinho, ó. Olha. Ih! Tem outro jeito na rua. Tem outro jeito na rua. Aprendeu a botar o cinto, mano. Vai passar na budadinha aí? Passa ou não passa? Não, vou passar não, dessa vez. Não vou pegar a cesta básica pra ninguém. Cobor, tá na loja só pra ocupar a calcinha? Tá não, tá com a coluna ruim, cobra, mano. E ela tá vindo, quer que tá marquinha, hein? É ou não é? Vamos comprar umas coisinhas lá, né? Vamos trocar a bateria desse carro e nós vamos, né? Ah, vamos trocar onde? Lá de marquinha. Bora? Vou não. Não o quê, rapaz? Nós não vamos, não. Vamos assim mesmo, né? Nós tem que rir, meu filho. Vamos trocar a bateria do carro e nós vamos, bora. Pra onde? Ali de marquinha, rapaz. Mas não desce pra sair, né? Não, nós só... Não, não é de como é. De como é, né? Me diga uma coisinha. Sim. Você tá feliz? Tô feliz. Olha a estrada da pata. Tem buraco? Tem ou não quer? A máquina vem aqui. Vamos ver agora se a estrada tá boa, né? Bora. Se tiver uma máquina, nós espia, né? Nós espia, né? Bora. Vamos ver. Bora lá, galera. Tá pedindo o que, Francisco? Nada. Você tá pedindo pneu? Tô não, tô não. Olha, nem vem de pedir pneu. É. Já tô percebendo já. Tá bom, Marquinha. Opa! Galera, aqui tô na borracharia aqui pra trocar a bateria do carro. Presta, né? Tem tempo de... Francisco já chegou aqui e atentou tanto, atentou tanto, até levar os pneus tudinho, cara. É, tudo. Levou uma vez, ele levou, parece que foi 12 ou foi 13 pneus, de uma vez só, cara. A galera até viu fogo. Não sei se você viu esse vídeo, ele botando fogo nos pneus. E eu mesmo não pude empatar nada, eu fiquei do lado olhando. Porque se fosse pegar fogo no mundo, eu ia apagar, né? Eu como assim, eu não responsava assim. Eu não pude empatar, cara. Essa moto é sua, é? Depois que ele botou pra carregar os pneus, aí... Quer vender? Agora vamos botar a bateria aqui no carro, vai ser só ouro. Milhão, é? Como é que vai pegar as pantelões? O que é que é essa tendo aí, sim? Tem que fazer aqui na morte do rosto. Eba, eu tava aqui. Ô Morfi, você vai ajudar? Vai ajudar no quê? A trocar a bateria? Não, não tem dinheiro não. Não tem dinheiro não? Não. Você tem dinheiro, Francisco? Não tem não. Não tá com a fera e você não ter travido dessa vez? Não, não, não. Trouxe dinheiro? Então vai ajudar, né? Agora, Marquinho, não paga nada não, isso? Não paga nada. A não ser caçola. Só gasta, né? O dinheiro dele é só pra caçola. Vixe, Maria. Eu nunca vi ser fã de caçola que nem Francisco, não. Esse é o... É o mais caçoleiro do mundo. Vixe, meu Deus do céu. Não tem mulher do mundo que ganha de Francisco pra caçola, não. Não é, Francisco? Ali é preguiça, isso. Tá uma pioneira. Vamos ver quanto tempo ela vai durar. Lá, vou precisar que eu ligo lá o carro. Pra ligar o carro. Liga o carro aí, Francisco. Aonde ela? Hein? Aonde? Pois você sabe, pera aí. Deixa eu ligar aqui. 14.1 Ela vai aumentando até. Ela vai ter que chegar no máximo de 14.4 Se é. Quanto tá andando. Se ficar menos do que 13.5 É porque tá gerando pouco. Se é. Aí tá bom. Na medida, viu? Bom primeiro. Tomara que essa resolva o problema mesmo. É. Nova zero. Vamos ver o que é que vai dar, né? Bateria pioneira é aprovada. É boa. Quer que saia de aprovada, que nem o senhor, que me deu o outro. Olha essa. Olha que esse cabo corre aqui afastada. Beleza. Show de bola. Olha que beleza, galera. Tive essa aí, né? Mas não tá, né? Olha lá. E máquina tem força, né? Máquina tem força. Eu gosto de Alain. Alain deu o safranal. Você gosta de eu, meu filho? Alain deu o safranal. Deu ou não deu? Foi Alain Xavier que deu, meu filho? Não foi Alain que não foi você que deu, não. Foi Alain Xavier, cara Alambista. Não foi Alain não que deu. Foi Alain Xavier, rapaz. Ele sabe quem foi de Alain. Ele sabe quem foi, né? Ele sabe quem foi. Sabe quem foi. Ele toca com ele, né? O Francisco toca também. O Francisco toca como? O Francisco toca bom, né, Alain? Pra mim, você é o melhor sanfoneiro do Brasil e do mundo. Alain toca bom, não toca Alain. Toca bom. Alain só com Zé Leonardo é nova. É ou não é? É pra vender, Alain? É pra vender. Ele toca o foda. Dois milhões. Alain quer comprar Alain pra eu? Compre ou não compre? Chico pequeno é pobre. Chico pequeno? Olha lá. Olha lá. Vai lá mais eu, não vai lá mais eu. Aonde? É chico pequeno. Agora deu bom. O que é que eu vou ver lá? O que é que eu vou ver lá? Olha lá mais eu. O que é que eu vou ver lá, meu filho? Olha lá mais eu. Olha esse povo não faz conta de pobre, não. Esse povo faz conta de pobre, não. Por que é, não? Eita, sentador. De mandar passar a máquina na estrada. Agora tá bom. Ficou boa. Ficou boa a bateria do foda. Ficou boa a bateria também, hein? Um abraço amigo da Dilce de bosta. Não acaba atestado e aprovado. Não falei pra você, caboclo. Aí tá tudo certo. Foi o prefeito, junto de rivaldo que mandou passar a fazer a estrada. Junto de rivaldo aí, prefeito. E ele pode fazer? Tinha um lá no caso desse? O prefeito? Sim. Pode que quem manda é ele, meu filho. Quem manda é ele. Quem manda é ele, né? Manda e desmanda no município, prefeito. Por que ele não me deu o que ele ficou? Ele deu o que queria que você tocasse um negro de chiquinha. Tinha outra lá pra bateria? Tinha ou não tinha? Ele vai comprar outra. Compra ou não compra? É grande, não é? Aquilo ali. Não é grande aquilo ali, hein? É grande. É. Como é a história? Não é barato pra ninguém, né? Quanto é que tá um quilo de carne hoje em dia? Eu não sei dela, mas quanto é dela. Lá no posto da serra sabe quanto tá? Sim. O frango tá quinhentos. Já aumentou tudo. Aumentou tudo. Só fona, só fona boa, né? Só fona é boa. Só fona é... Porque é bacana? Não tem nada não, né? Quebra que ela já era. Eu ando na casa de... Porque ele mais eu. De novo, Francisco? Tu quer essa história? Ninguém anda na casa desse povo, não, né? Ninguém anda na casa desse povo, não. Ninguém anda na casa desse povo, não. Faz, Rafa. Não, na Filadeve, faz. Faz. O que que pequeno faz? Filadeve gosta de nós, que eu sei, né? O que que pequeno faz? Gosta? Faz ou não faz? Se tiver negócio com ele, não faz. Esse povo velho pobre, esse povo pequeno. É rico. Ela não vai lá? Pô, não vou. O que que é negócio com ele, não é? Galera, é a viagem todinha assim, cara. Daqui pra lá, pra salão, é 18 quilômetros. É a viagem todinha. E a viagem da vida? Olha. Esse cabo é o dono da máquina. E é? É. Bora, Francisco! Opa, pai! E aí, como é que faz? Tudo bom? É o dono da máquina, é? Tudo bom? É o dono da máquina. É, eu estou trabalhando. E aí? Tudo bom, acabou. Beleza? Tudo bom, macho? É o dono da máquina, é? É o dono da máquina. É o dono, é? É o dono. É o seu dono da máquina. Sou não. Eu dormi lá na frente. E aí? Tá vendo gente aí atrás, deixa eu passar. A máquina tá ali, é? Tá, lá na frente. Mas dá pra ir. Valeu, valeu! Tá trabalhando a máquina, é? Opa! Tá ali, 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 tá ali. É o quê? Mulher bonita. Se o caba parar, vai dar bom pra tu, vai. Olha lá, ali é a música, né? O caba é brabo, meu filho. Abre teu oi, vizinhos, vizinhos. Para de olhar pras mulheres alheias, vizinhos. Olha a máquina, olha a máquina. A máquina lá, ó. Você vai ver a máquina? Ela tá trabalhando, ela tá trabalhando. Tá parada, cara lambida. Por quê? Tá parada, né? Tá parada, vamos ver agora, hein? Vamos falar com o caba? Qual é o caba? Com o caba, o dono da máquina. Olha o pedro, fala que eu não quero virar, viu? É, hein? Não quero virar. É? Vamos. Quer ir pra onde? Pra mim. Tu não quer ver a máquina, não? Quer, eu já vi. Já vi isso, já. Ah, bora. É, agora... Olha a vista dele, viu? Você não, olha o tamanho dessa máquina, galera. Eita coisa linda, hein? Você tá doido? É, pô, eu pensei que esse cabinho ficar bestinho vendo uma máquina. Vamos lá, vamos lá. Quer ir embora, né? Sim. Bora, bora, bora pro nosso destino. Bora. Você tá doido, menino. É um carro pipa, rapaz. É um carro pipa, né, mano? É um trator. É um trator, é. É um tratorzão, né? É um trator. Opa! É um tratorzão, né? Olha, não, é caro. É? É barato isso. Olha aquela máquina ali, cara. É uma máquina ali, né? É caro, não, caro. Aquela máquina é um rolo compressor, é? É barato um bicho dessa. Dois milhão. Olha o que é comprar pra mim. É o quê? Aquela ali dá pra tu derrubar uma casa. Dá pra derrubar uma casa, não dá. Olha. Olha, galera, aquela máquina ali dá pra você derrubar uma casa com ela. É. Ela tem um rolo de ferro na frente, um rolo compressor. Um tratorzão, um trator daquele é caro, né? Você prefere uma máquina ou um tratorzão? Aquele é barato daquele. É caro. Ela não pode comprar daquele. Posso ou não posso? Posso ou não posso, né? Você acha melhor o quê? Um trator, né? Um trator? Sim. Agora sei não. É barato um bicho daqui, né? É caro. Não é barato não, não. É caro, o cara lambido. É caro. Ela não pode comprar, não. Posso ou não posso? Posso ou não posso, né? Galera, hoje eu pensei que a reação do cara lambido ia querer ir pra máquina. Pensei que esse cabia pra máquina trabalhar, mas ele abriu foi-foiga. Agora vamos receber uma encomenda e vamos ali no canto. Vamos no canto. A galera que quiser ver onde é esse canto que nós vai, aguarde o próximo vídeo aí que vai ser só o ouro. Onde é o canto, galera? Tem muita mulher lá. Tem o quê? Muita mulher lá. Tem muito homem. Muita homem. Muita mulher, olha. Meu filho, não tá besta não, né? Não tá besta não. Você não é besta não, né? Um abraço, galera. Fiquem com Deus. Acompanhe o próximo vídeo. Espero o próximo vídeo aí que vocês vão ver pra onde a gente vai, cara. Vai ser só o ouro. Tamo junto. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto